Vai ter festa de São João Eu vou dançar quadrilha, eu vou comer pinhão Eu vou dançar quadrilha, eu vou comer pinhão Comer pé de moleque, pipoca de moldão Vai ter festa de São João Eu vou dançar quadrilha, eu vou comer pinhão Comer pé de moleque, pipoca de moldão Fagulhas da fogueira vão pro céu Massando amor, pão de mel Vai ter sorteio, vai ter barraquinha Argola na garrafa, bola na latinha O vento balança a bandeirinha Eu tiro meu chapéu, ela mexe a trancinha Eu tiro meu chapéu, ela mexe a trancinha O vento balança a bandeirinha Eu tiro meu chapéu, ela mexe a trancinha E vamos dançar quadrilha, pessoal Ó o Cleminho da Roça, no ritmo, vai Ho, 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 ho